Mas vamos falar, vamos começar aqui. Começa comigo, que você sabe que eu estou sempre presente aí, né? Detalhes da tramóia de Bolsonaro. Golpe e prisões. Está lá, na Veja, com trechos da delação do Mauro Cid, imagens da delação do Mauro Cid, que vocês vão ver enquanto eu comento aqui, quem acompanha pela TV e pelas redes sociais. E sim, ora vejam vocês, o Jair realmente consultou os três comandantes das Forças Armadas para dar o golpe. Ele já chegou enquanto, ô Coutinho, é o tipo que não encomenda, já chega falando o que quer. Não tem essa, né? Não tem a conversa de Serca Lourenço. Sabe o que é a conversa de Serca Lourenço, Larissa? Não. Conhece a expressão Serca Lourenço? É aquilo que você vai indo pelas bordas. Você não diz direito o que você quer. Você vai... Assim, sorte que a pessoa está falando, você fala, hum, onde será que isso vai dar? Né? Porque tem gente que é assim. Insinuante. Aliás, ô Coutinho, a palavra insinuante é bastante interessante. Peraí, então, peraí. Insinuante é aquilo que entra pelos sinos, pelas dobras da túnica dos romanos. Por isso, se insinua, vai. Momento cultural. Eita, quanta coisa que eu aprendi. A pessoa é insinuante. Ô Bolsonaro, eu fui direto, fui na jugular, né? É, jugular, julugar, eu não sei, nisso daí. Já chegou o encontro com os chefes do exército, o general Freire Gomes, então, da aeronáutica, o brigadeiro Carlos Batista Júnior, da marinha, o mirante Almir Garnier, com a minuta golpista elaborada por Felipe Martins. Aquele. O assessor especial lá, para assuntos internacionais. Né? E, aí, diz o Cid, o Freire Gomes, do exército, que depois, e o Carlos Batista Júnior, da aeronáutica, disseram, nã, a gente não topa. A gente não topa. É como o Coutinho, quando ele me levar para aquele cruzeiro, que serve single malt, e tem a hora do mergulho, com quantos graus mesmo, na água gelada? 1.8. É, mergulho na água gelada, com 1.8 graus, ele fala, rei, vamos mergulhar? E eu vou dizer, não. Fico no single malt. Lógico. Não, o Coutinho vai tentar me dar um golpe, me jogar na água gelada, e eu não vou, querido. E os dois aqui falaram, nós não vamos entrar nessa fria, Coutinho, entendeu? Nós não vamos entrar nessa fria. Essa foi boa, hein, Lari? Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Mas o homem das águas, o Almir Garnier da Marinha, falou, é, estou dentro. Meus soldados à disposição para rasgar a Constituição, para dar o golpe. Oh, meu líder! Que vergonha! Que vergonha! Um homem maduro, um almirante. Sua formação custou caro ao Brasil, sabia? Sua formação intelectual custou caro ao Brasil. O senhor queria derrubar o presidente Lula, que foi o cara que mais deu dinheiro para a Marinha. O senhor não tem vergonha? O projeto do navio, do submarino, a propulsão nuclear, quem deu dinheiro para fazer, cara? Tome tenência! Né? Eu tenho uma vergonha, eu fico com vergonha alheia de lei. Vocês não ficam com vergonha? Vocês que fizeram? Né? E sim, confirmado. Confirmado a tal da minuta. Aquela minuta que eu falei, que é, sim, se a Constituição tem golpe, tem Estado de Sítio, Estado de Defesa, então não é golpe. A minuta do Felipe Martins, o pensador, previ inicialmente as prisões de Alexandre Moraes, Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco. Aí o Bolsonaro falou, não, vamos soltar o Gilmar e o Pacheco, mas vamos prender o Xandão. Lembrando que, de fato, quando necessário, o Estado de Sítio não é para quando você perde a eleição, porque isso aqui já tinha sido derrotado. Estado de Sítio, Estado de Defesa, tem que mandar para o Congresso, mas o Felipe Martins pensou uma maneira de mandar o Estado de Sítio para o Congresso, mas como presidente do Congresso preso. Hein, Coutinho? Aí não está. Está tudo evidenciado. Está tudo lá. a reunião aconteceu, Freire Gomes já disse que aconteceu, Batista Júnior já disse que aconteceu, o Garnier é investigado. Vai falar o quê? Só queria salvar a democracia? Tinha algum plano para jogar pessoas ao mar depois? Acho que não, né? Porque isso se fez na ditadura. aliás, esse Garnier, esse Garnier, eu fiquei com curiosidade aqui. Que idade tem o Garnier? Deixa eu ver aqui. cara, você é um ano mais novo que eu. Um ano mais novo que eu. Com ideias que remontam às forças armadas das catacumbas. Sabe o lugar de quem tenta golpe? Cadeia. E é para lá que vocês vão. Vai ser marcado um novo depoimento do Mauro Cid, vai ter um novo depoimento do Mauro Cid. E aí, tem algumas coisas que a Polícia Federal quer saber do Mauro Cid. Não, é um ano mais novo, não. Ele é um ano mais velho que eu. Eita, um ano mais velho. Ô burro. Ele é um ano mais velho. Tem 63 anos. Eu tenho 42. E aí, esse novo depoimento do Mauro Cid, querem confrontar coisas ali e tal. Detalhes sobre a reunião de 5 de julho, a reunião golpista, aquela, já falamos o suficiente dela aqui, para a delação dele ser realmente, ela já foi homologada, mas para ela ser definitivamente referendada. Porque sim, há informações desencontradas. Tem, inclusive, gente que era golpista, que está tentando envolver o Freire Gomes. que cada vez mais fica claro para quem apura e para quem acompanha a investigação, que o Freire Gomes, realmente o ex-comandante do exército, Coutinho, ele concorreu para evitar o golpe. Ah, mas por que que não denunciou? Aí é aquela história, vocês imaginam a confusão que não seria. Será que teria sido interessante para um Lula que nem tinha assumido ainda uma crise nas Forças Armadas? A minha impressão é de que não. E aí tem o general Estevam Teófilo, esse sim, esse sim, que comandava lá no destacamento, esse disse, se o presidente assinar, eu dou o golpe, vou lá junto, boto tropa na rua. Inclusive, se especula que ele é que prenderia o Xandão. E ele participou de uma reunião com o Bolsonaro e ele disse que ele foi lá a mando do Freire Gomes, do comandante do exército. O comandante do exército disse, é, ele foi, ele falou que ia, mas ele não me falou que ia lá para debater golpe. E o Teófilo, tudo indica que sugere que não, ele sabia sim qual era o conteúdo. Não parece fazer sentido porque isso não bate com a história de que o Freire Gomes e o Batista Júnior disseram golpe aqui não. com a gente com a gente não. Tanto é que vocês lembram que teve aquela operação de queimação dos militares em novembro de 2022, comandado por próprios militares. Ah, tem que pegar, esse Freire Gomes é um zagão, esse Batista Júnior não é de nada. E um dos que estavam falando mal e xoxando seus colegas de farda era o Braga Neto. Né, Braga Neto? Que sim, ao lado do Bolsonaro o tempo todo, uma vez recebeu um monte de gente lá querendo golpe e ele ao lado de Bolsonaro dizendo algo vai acontecer, algo vai acontecer. E ainda na senhora militar o Xandão concedeu liberdade provisória para o Bernardo Romão Corrêa Neto, um dos investigados militar, coronel investigado na operação Tempos Veritários e aquele que estava fora do Brasil e voltou e foi preso. Concedeu por quê? Eu não estou sugerindo nada, tá? Porque eu não sou do tipo que sugere, ou eu falo ou não falo. Essas liberdades assim, ou, ou, bom, ele realmente não representa risco nenhum, não tinha esse envolvimento que se imagina e tal, e solto, não quer dizer nada, ou, Coutinho, estou passando uma informação, isso é uma informação, não estou dizendo o que ele fez. Ou, isso acontece quando a pessoa faz um acordo de delação premiada. Tá? Também pode ser sugerido. Ah, depende. Estou dizendo que é? Não estou dizendo que é, só estou dizendo que já aconteceu antes. Mauro Cid, no entanto, fez acordo e continua preso. Aí, também depende, nesse caso, do que a pessoa tem a dizer ou não, enfim, não estou dizendo que houve, só estou dizendo que isso acontece. Bolsonaro, como diria Tiaguinho, está vendo aquela estrela que brilha lá no céu? Não é estrela, você está vendo no escuro de Brasília é a luz da papuda. E é para lá que você vai. Ok? Está ok? Está ok. Está ok.